O céu não vai viver a sua vida com outro bem Hoje eu já cansei de ir pra você, não ser ninguém O passado não foi o bastante pra te convencer Que o futuro seria bem grande, só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade Você chorar vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só quer ir nos pedir E você fez questão de negar Fez questão de não dar Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora a vez que eu tenho pena de mim Não sei se lhe estremendo Eu nada pedi Nem a você Nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você entendeu Sei também Que não vai se preocupar Se meu mundo cair Eu que aprendo é levantar Você passa por mim Você passa por mim E não olha Uma coisa Que eu fosse ninguém Com certeza você Já me esqueceu E meus braços Já chorou também Eu não vivo Porém A ser maldito Isto é coisa De quem feliz Quer mostrar Que não sente saudades De um passado que foi Se eu quisesse Se eu quisesse Eu podia dizer Tudo do O que houve de nós Mas pra que Ouvir o seu orgulho Se eu até já esqueci Sua voz De uma coisa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Foi o tempo Que me continuou Seus melhores momentos Na vida Em meus braços Você desfrutou Você passa por mim E não olha Você passa por mim E não olha Eu tenho certeza